E aí pessoal, o Elton Silva aqui e sejam bem-vindos a mais um CryptoTrade, o quadro de todas as segundas-feiras aqui do canal onde passo dicas sobre trending de criptomoedas para vocês. E no vídeo de hoje vamos responder uma pergunta que talvez você já tenha feito ao estar nesse mundo das criptomoedas, criptoativos, que é qual o melhor mês para comprar Bitcoin? Será que existe melhor mês para comprar Bitcoin? Será que se eu comprar só nos meses que costumam cair mais eu vou ter mais lucro? Será que eu vou ter mais lucro comprando todo mês? Então vamos conferir isso no vídeo de hoje pessoal, antes de mais nada, se você gosta aqui do nosso trabalho já deixe o seu gostei, se inscreve no coração se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal e bora para o vídeo de hoje. Pronto pessoal, cá estamos então no RStudio para utilizar os dados de cotação do Bitcoin para fazer essa análise para vocês. Primeiro de tudo, vamos conferir como os meses do ano tiveram resultados positivos ou negativos ao longo dos últimos anos no Bitcoin. A gente pode verificar isso aqui, pegando aqui, já tem um primeiro plot aqui para vocês, deixa eu pegar aqui para a gente poder comentar com vocês esse plot. Nós temos aqui um plot que representa o seguinte pessoal, aqui nós temos os anos, no eixo X, 2014, 2016, 2018, 2020, temos as barras azuis que são os meses positivos e as barras vermelhas que são os meses negativos. Então, ao longo dos anos no Bitcoin, nós tivemos esses resultados mensais. Então, se você foi comprando ali ao longo do tempo, você passou por meses, você chegou a perder mais de 30%, aqui por exemplo, o mês próximo aqui de 2014, aqui em 2018 tivemos quedas muito fortes também, e também teve meses que você teve lucros muito bons. Então, no geral, você acaba passando ali por perdas e ganhos ao longo do tempo e você teria tido uma média de 7% de ganho ao mês. Então, juntando tudo, em média você teria ganho 7% por mês, lembrando, passando por meses positivos, passando por meses negativos. Olhando já de cara aqui esse gráfico, a gente não consegue ver exatamente quais são os melhores meses, mas nós conseguimos ver que é ali o ano de 2014, 2014, 2015, teve bastante queda e 2018 também teve bastante queda. 2019, 2020, está ali no terceiro lugar, tá? Ali entre 2015 e final de 2015 para até o final de 2017 foi o melhor período do Bitcoin aqui, levando em consideração esses dados que eu estou analisando aqui, pessoal, período de 2014 até 2020, tá? Se a gente pegar dados lá para trás, a gente consegue tirar melhores conclusões ainda, ok? Então, perfeito, é isso que nós tivemos no Bitcoin ao longo do tempo, essa linha preta aqui é a média de ganhos, então a média de ganhos para quem investe em Bitcoins e guarda é positiva, tá? Avançando para o próximo gráfico, aqui para o próximo plot, nós temos um gráfico de proporção mostrando quanto dos meses nós tivemos positivos e quanto dos meses nós tivemos negativos, tá? Basicamente, nós tivemos quase 50 a 50 de meses positivos e negativos, então, se você investe e você fica olhando uma vez por mês, ou todas as vezes, todos os meses ao longo do tempo, normalmente você vai ver essa proporção aqui, tá? Você vai ver praticamente 50 a 50 dos meses positivos e negativos, e isso seriam 42 meses positivos e 37 meses negativos ao longo de todos esses anos, desde 2014 para cá, perfeito? Além disso, nós podemos agora ver quais os meses que tiveram melhor resultado ao longo de todo esse período no Bitcoin, se a gente avança para o próximo gráfico aqui, a gente consegue ver que o Bitcoin em janeiro, tá? Costumou ser negativo, então, no acumulado geral, nos últimos anos do Bitcoin, janeiro acabou entregando resultado negativo para quem comprou em janeiro, vendeu em janeiro, em média, acabou saindo perdendo, tá? Acabou saindo perdendo. Em março também, tá? E em setembro também. Então, janeiro, março e setembro foram os meses que tiveram um acumulado de rentabilidade negativa. A gente tem aqui o agosto praticamente zero a zero e os outros meses bem positivos. A gente vê aqui que novembro é um mês com bastante destaque, abril e maio também com bastante destaque, costuma ter bastante alta, ok? Além disso, você pode perguntar ao Wellington, mas se no mês de janeiro, mês de março e mês de setembro são meses negativos, então eu não vou comprar Bitcoin nesse período, certo? Ou então eu vou comprar só Bitcoin nos meses que sobem mais, tá? Não é bem assim que funcionam as coisas, pessoal. Se você decidir comprar só em determinados períodos, o que vai acontecer é que você vai ter um resultado só daqueles determinados períodos, ok? Não necessariamente você vai ter um resultado muito maior ou um resultado muito menor. Como é que a gente pode verificar isso? Eu criei aqui um pequeno código onde eu fiz o seguinte, tá? A gente vai comprar Bitcoins apenas nos meses que são negativos, costumam ser negativos, ou seja, janeiro, março e setembro, tá? Comprando Bitcoin só nesses meses. Comprar Bitcoin nos meses positivos, então todos os outros meses positivos. não comprando Bitcoin nos meses de baixa, ok? O que não faz muito sentido você não comprar Bitcoin nos meses de baixa, mas vamos ver isso aqui, tá? Também comprando Bitcoin em todos os meses, tá? Comprando Bitcoin não só nos negativos, não só nos positivos, comprando em todos os meses, ok? Pra gente ver aqui com vocês. Pra fazer isso, essa análise, eu botei aqui uma compra de Bitcoins em todo dia 3, todo dia 3 do mês, comprar Bitcoins seguindo essas regras aqui. Pra isso, nós vamos utilizar um capital com base como 10 mil reais, ok? Então, pega esses 10 mil reais, se nós tivéssemos 10 mil reais pra investir, e investindo dessas três formas, comprando apenas nos meses que caem, apenas nos meses que sobem, ou em todos os meses. Pra isso, tá? Nós vamos dividir esses 10 mil reais para o número de meses que a gente iria investir, ok? Então, por exemplo aqui, comprando Bitcoin só nos meses negativos, acabaria tendo menos meses, seria um total aqui nos meses negativos de 20 meses apenas de compra. Então, a gente divide os 10 mil por 20 e separa esses aportes pra ver como é que seria o resultado acumulado no final. Nos meses positivos, a gente tem 57 meses. Então, 57 compras, a gente acabaria ali investindo os 10 mil dólares, os 10 mil reais dividido por 57. Então, daria mais ou menos aqui, pegando pra vocês, 10 mil por 57, daria ali cerca de 175 reais por aporte, ok? E por último, comprando em todos os meses, seriam 77 compras, o que daria ainda menos capital por aporte. Então, quem comprou ali, quem comprasse Bitcoin só nos negativos, acabaria aportando mais de uma vez, mas seriam menos aportes. Quem comprou só nos positivos, seria menos ainda por aporte, mas um pouquinho mais de aporte. E por último, quem comprou em todos os meses, seria mais aportes, mas um valor menor por aporte, ok? Pra ficar justo, dar todo mundo investindo a mesma quantia ao longo do tempo, qual que lucraria mais. Fazendo esse teste, a gente vem pro último gráfico, ok? Pra mostrar pra vocês o acumulado de todas essas três modalidades. Deixa eu pegar aqui e botar minimizado, pra minha cara não atrapalhar vocês aqui. Colocou isso aqui minimizado, e a gente vai ver o seguinte, pessoal. No começo, tá? A linha vermelha, que é a linha de quem comprou só nos negativos, só nos meses negativos, acabou se sobressaindo. No começo, ela acaba se sobressaindo. A linha de quem compra só no positivo, é a linha que no começo, é a que perde mais. No começo, quem compra só nos meses que são positivos, você precisa, pegando essa informação que eu dei pra vocês, ah, pessoal, no mês de janeiro é um mês ruim, no mês de março é um mês ruim, no mês de setembro é um mês ruim. Então você decide comprar só nos outros meses. Você seria o cara que no começo, acabaria perdendo mais, do que o cara que só compra na baixa. O cara que só compra na baixa, no começo ele teria ali um resultado maior. Ok? No começo ele teria um resultado maior. E a linha azul, que é a linha de quem compra todo mês, seria uma mediana dos dois. Ficaria entre os dois. Nem seria o melhor, nem seria o pior. Ok? Agora, observem o seguinte, pessoal. No longo prazo, tá? Quando você bota isso aqui no longo prazo, veja que no longo prazo, não faz praticamente nenhuma diferença. Tá? A diferença é bem pequena. Se nós pegarmos isso aqui, dar um zoom aqui melhor pra vocês, no longo prazo, vocês podem ver que no começo a gente começa, a gente começa ali com a linha, a linha verde, que é a linha que compra só no positivo, perdendo. A linha vermelha, que é a linha que compra só no negativo, ganhando. A linha azul começa no intermediário. E ao longo do tempo, a linha azul vai ganhando força, vai se igualando com a linha verde, ou seja, vai se igualando com quem compra só nos meses positivos. E a linha vermelha, que é a linha de quem compra só no mês negativo, é a que costuma ficar mais abaixo. Veja que aqui, no finalzinho, ela tá quase igual com a linha azul, mas tá um pouquinho, um pouquinho abaixo. Ok? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não vale a pena você querer comprar Bitcoin só nos meses de baixa. No longo prazo, isso aqui não vai te dar um resultado maior do que quem compra todo mês. O resultado vai ser muito semelhante. Então, em vez de ficar tentando escolher os meses que seriam só de baixa, em vez de ficar tentando comprar Bitcoin só nos meses que você acha que vai cair, compra todo mês. O cara que compra todo mês vai ter um resultado um pouquinho melhor que você, vai ser praticamente igual, ok? E vai ter um acumulado melhor, um acumulado de Bitcoins talvez até melhor. Por quê? Porque esse cara que compra todo mês, normalmente ele não vai, claro, dividir 10 mil dólares e vai sair comprando um pedacinho todo mês. Ele vai todo mês comprar um valor fixo, no longo prazo ele acaba acumulando mais Bitcoins, mais reais. Isso aqui eu fiz um exemplo pra mostrar pra vocês, que se todos investissem o mesmo valor, o mesmo exato valor, não faz diferença no longo prazo você comprar, se só comprar só na baixa, comprar só na alta, comprar todo mês, acaba convergindo pro mesmo ponto. Então, compra todo mês, não fica se preocupando com melhor estratégia pra investimento, ok? E claro, o cara que compra todos os meses, se o cara começou aqui atrás, em 2014, em vez de pegar só 10 mil, tivesse investido só 10 mil, se ele tivesse investido todo mês um valor religiosamente, por exemplo, 500 dólares, ele teria acumulado muito mais de 10 mil, o acumulado dele seria muito maior. No longo prazo, o cara que investe todo mês, vai ter a mesma rentabilidade, não a mesma rentabilidade, mas a mesma curva, a mesma curva de capital, de quem investe de outras formas, mas vai ter muito mais rentabilidade, ok? Então acaba não compensando você ficar escolhendo um mês pra comprar, perfeito? A gente viu aqui, que nós temos, sim, um mês de janeiro, um mês de março e um mês de setembro, foram meses que foram mal no passado. Isso não quer dizer que vai acontecer a mesma coisa no futuro, ok? No longo prazo, as coisas mudam. Então não faz sentido você ficar escolhendo os melhores meses. Vale mais a pena você simplesmente comprar todos os meses e não esquentar a sua cabeça. Então é isso pelo vídeo de hoje, pessoal. O que você achou dessa análise? Você ficava querendo comprar sempre na baixa? Você já compra todos os meses? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Curte aqui o vídeo, porque ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal. Se você já é inscrito, ativa o sininho. Nos vemos então na próxima quarta-feira com a análise do Bitcoin. Vejo vocês na próxima. See you next time. Tchau. Tchau.